Olá amigos, hoje estou aqui para falar sobre um assunto muito simples, mas que não vi nenhum vídeo ainda tratando o assunto. Quando nós abrimos aqui New Terminal, nós temos essa logo da Microtech, que você tem ela tanto aqui quanto você acessa por console, SSH, entre outros. Nós temos como adicionar abaixo dela um banner. Esse recurso também nós temos ele no Cisco, onde você pode colocar uma mensagem quando alguém se conecta por cabo console e tenta fazer um acesso, ele já aparece lá esse banner, ok? No Microtech, eu já deixei um scriptzinho pronto aqui para facilitar a vida, vou deixar ele na descrição do vídeo, tá? Eu copiei, colei. Ok. Nada mais é do que ele faz aqui e vai em System Note. Acredito que vocês nem tinham percebido que tinha esse note aí na RB de vocês. Depois ele dá um Set Note, igual, abre aspas, e os asteriscos, o jogo da velha aqui é o que desenhei para escrever o nome Léo, né? Vocês vão ver que na hora que eu abri aqui, coloquei aqui uma mensagem, enfim, brincando aí, só para dar um exemplo para vocês. Então agora eu vou abrir o New Terminal novamente, você vai ver que ele já vai estar, ó, personalizado, tá vendo? Quando eu abrir ele já, a logo da Microtech que está logo acima, e logo abaixo veio escrito Léo, e aquela mensagem que eu havia colocado, beleza? Bom, é só um videozinho rápido, 2014 agora pretendo fazer vários vídeos aí, né? O pessoal tem me cobrado muito, me mandado muito e-mail pedindo aí para colocar vídeo-aulas, então primeiro eu vou abordar alguns vídeos sobre assuntos que outras pessoas não têm tratado, porque para falar do mesmo assunto eu acho que não é muito legal. mandem e-mail para mim ou mensagens aí no Facebook, sugerindo tópicos que vocês desejam, que pode ter certeza que eu vou destrinchar o assunto aqui, beleza? Muito obrigado e até mais!